Salve, salve, Universo Narrado! Sejam bem-vindos à resolução da décima terceira questão de física da provinha do ITA da primeira fase de 2021. Questão 13, um tanto quanto diferente, para dizer o mínimo. Essa questão, confesso, eu acho que ela é um pouco estranha, pessoal. Sei lá, vamos ver, vamos discutir juntos, você vai ver. É uma questão um pouco diferente, um pouco esquisita. Vai, vamos lá. Deseja-se capturar uma foto que ilustre um projétil viajando a 500 metros por segundo. Atravessando a maçã. Até aí você fala, bom, bonito, elegante, né? Dá um tiro lá de fuzil, deixa ele atravessar a maçã, nós vamos filmar em câmera lenta, maneiro. Na verdade, é uma foto, né? Para isso é necessário usar um flash de luz com duração compatível com o intervalo de tempo necessário para que o projétil atravesse a fruta. A intensidade do flash de luz está associada à descarga de um capacitor eletricamente carregado. Então, assim, clássico, né? O flashzinho, o capacitor se carrega, pum, joga uma corrente muito rápida e ligou o flash, desligou. De capacitância C, através de um tubo de resistência elétrica dado por 10 ohms. Beleza, então tem uma resistência rolando aqui. R é igual a 10 ohms. Assinale a alternativa com o valor de capacitância mais adequado para a aplicação descrita. Aí, assim, muito doido isso, né, pessoal? Assim, começa com o seguinte, você dá um tiro lá com a parada, a velocidade V0 você tem, né? A sua velocidade é de 500 metros por segundo, beleza. E aí o negócio vai atravessar a maçã. Mas que maçã, né? Você não tem as dimensões. Então, começa aqui, você tendo que estimar, na questãozinha do item, você tem que estimar o tamanho da maçã. Qual é o tamanho de uma maçã? O diâmetro dela aqui, assim, sei lá, uns 8, 7, 10 centímetros, enfim. Tem que estimar um pouco aqui, você vê que as respostas estão bem espaçadas. Então, é 15 nF, 800 nF, né? Depois, micro nF, depois vai para picofar. Então, assim, como o espaçamento é muito grande, não deve fazer muita diferença você colocar 8 centímetros, 10. Tem uma margenzinha legal ali. Claro que tem que ser um valor razoável, né? Você vai colocar 1 metro, óbvio. Mas, beleza, então, vamos lá. Então, você manda 1D igual a VT, assumindo que esse projeto vai se mover com velocidade constante. Então, a distância, sei lá, qualquer 10 centímetros. Então, 10 vezes 10 a menos 2 metros. Isso é igual a velocidade, que é 5 vezes 10 a 2 metros por segundo, vezes o tempo. Então, beleza. Então, esse tempo aí, ele fica sendo de 10 dividido por 2 aqui. Então, vai dar 2, né? 2 vezes 10 a menos 4 segundos. Então, é o nosso estimativo, beleza. Agora, que é o problema maior, pessoal, eu acho. Porque, assim, se você for avaliar as alternativas, qual que é o procedimento aqui agora? Então, tá. Então, o tempo que demora para o projeto atravessar a maçã é isso. 2 vezes 10 a menos 4. E ele fala que esse flash, ele tem que durar um tempo que seja compatível com isso. Aqui, ó. A duração do flash tem que ser compatível com esse tempo. Então, eu vou falar que esse flash tem que rolar, né? Ele tem que acender ali e ficar aceso durante aproximadamente esse tempo aqui. Só que esse flash é aceso por uma corrente variável que vai passando, vai decaindo, né? Pela descarga de um capacitor. Bom, basicamente, pessoal, o fato é o seguinte, né? A gente tem um resistor R de 10 ohms aqui, né? E, enfim, assim que eu fecho esse circuito, como que funciona a descarga desse capacitor? É um processo bem rápido. É uma corrente que vai a zero bem rápido, né? E se você quiser pensar na carga do capacitor, dá para a gente provar, né? Que ele vai descarregando de acordo com uma curva exponencial. Então, a rigor, a carga do capacitor só vai a zero aonde? Lá no T igual a infinito, né? É uma situação teórica, né, pessoal? Mas, teoricamente, é isso. A carga do capacitor só zera no infinito. Beleza, né? Então, essa corrente também só vai zerar lá no infinito, né? Bom, então, tá, quanto tempo demora para o capacitor, de fato, se carregar para esse flash durar? Teoricamente, seria infinito, mas, bom, a gente não precisa disso, né? Aqui que gera um pouco de ambiguidade, que fica um pouco vago, né? Qual o tempo que a gente vai usar, pessoal? Um tempo que a gente poderia usar é o chamado aqui, né? Olha só, o tempo da constante de tempo, né, desse circuito RC. A gente chama esse tal de constante de tempo. Esse tal aqui, ele é igual a R vezes C, beleza? Ele aparece nessa equação e tem a ver com o decaimento da carga no capacitor, beleza? A gente chama esse tal de constante de tempo. O que que vem a ser, né? Qual que é o significado físico da constante de tempo? A unidade dela, de fato, é um tempo, né? E o significado físico é o tempo que demora para que esse capacitor descarregue cerca de 63% da sua carga total. Para que a sua carga total caia a 1 sobre E, né? Se eu colocar T igual a tal, isso aqui fica 1. Então, eu vou ter E elevado a menos 1, que é 1 sobre E. E 1 sobre E é mais ou menos ali 36%. 0,36. Então, enfim, o significado físico da constante de tempo capacitiva é o tempo necessário para o capacitor descarregar cerca de 63% da sua carga. Só que, enfim, aqui a coisa fica um pouco ambígua, né? Eu poderia colocar 5RC, 10RC, quanto mais tempo passa, mais esse capacitor está descarregando. Então, o mais coerente é, de fato, com o problema em si. Eu quero que esse tempo aqui, que é o tempo em que o projeto atravessa a maçã, seja o tempo de descarga do capacitor. Então, quanto mais tempo eu deixo passar aqui, na verdade, mais descarregado o capacitor está. Mas, enfim, se você colocar, por exemplo, 10RC, você não vai achar uma resposta. Então, enfim, isso eu achei um pouco arbitrário. Se eu colocar aqui, então, que esse tempo em que a maçã vai atravessar, em que o projeto vai atravessar a maçã, é igual à constante de tempo desse circuito RC, então, eu vou pegar isso aqui e igualar o tzinho, que é o 2 vezes 10⁻⁴. Então, enfim, igualar o tzinho. Você vai achar uma resposta ali. Então, por exemplo, colocar aqui o r, que é 10, vezes c. Isso é igual ao tempo, que é 2 vezes 10⁻⁴. Então, você vai achar que esse c vai ser 2 vezes 10⁻⁵, não é isso? Ou 20 vezes 10⁻⁶ farad. Porque a gente tem aqui, então, 20 microfarad. Beleza, então, da ordem de 20 microfarad. Aí você vê o que se enquadra mais ou menos nisso aí. Então, a gente tem aqui 15 microfarad. A grande questão é que a gente tem valores de capacitância ainda menores. Por exemplo, a gente tem coisas da ordem de nanofarad e tal. Mas, enfim, eu acho que rola um pouco disso aqui. Acho que teve um problema nessa questão. Ela ficou muito aberta. Você não tinha essa dimensão da maçã, mas o que era de menor importância. Agora, acho que essa questão do tempo do capacitor, não sei. Me pareceu um pouco genérico demais ter que escolher esse tempo do projeto de atravessar a maçã igual à constante de tempo desse circuito RC. Mas, bom, é isso. Fica aqui, então, uma pequena reflexão e uma pequena revisão em cima da descarga de um capacitor. Fechou? Bom, é isso. Ficamos por aqui. Deixa seu comentário, inclusive. O que você achou dessa questão? E se você tem alguma outra perspectiva em cima dela. Eu confesso que eu achei ela um pouquinho estranha. Beleza, mas é isso. Ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Então, nos acompanhem na próxima questão. Estamos quase encerrando a resolução dessa prova do ITA, né? Vou deixar linkado em algum canto aí um link para a playlist com a resolução completa dessa provinha do ITA. Fechou? Nos encontramos na próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.